A gente está vendo que o cara pode fazer bem essa função, né? E eu concordo com você, ele foi... Foi certo, foi sharp, né? Ele foi gabarito na partida. Oswaldo, o esporte vem em uma sequência muito positiva de seis jogos, sem saber o que é perder. E vem ganhando essas peças aí de reposição também, boas sombras, boas opções, ainda tem o Ruiz para fazer estreia, a Podia fez a estreia hoje, o Paulo Roberto foi titular hoje. Você ganhando essas peças de reposição, o esporte com essa sequência positiva. Lógico que o discurso no campo, o discurso do Ronaldo Alves agora há pouco, foi de pés no chão. Mas já dá para imaginar uma campanha semelhante àquela do ano passado, o esporte chegou na sexta colocação? Não, não dá não, sinceramente não. Nós temos muito terreno a percorrer, sabe? Esse campeonato, ele é muito difícil de ser jogado. Se é areia ou movediça? Quando você acha que está muito bem, o chão se abre aos seus pés. Então, a gente tem que procurar pisar no solo consistente. A gente tem que ter esse equilíbrio. E o Ronaldo não me surpreende falando dessa maneira. Aliás, isso é unisono entre nós. Comissão técnica, jogadores, diretoria, apoio, staff, geral. Nós todos temos essa consciência. Nós estamos jogando uma competição dificílima. Que os adversários se alternam. A gente viu, por exemplo, há pouco tempo eu ouvi um comentário sobre isso. O Atlético Mineiro frequentou a zona de rebaixamento no início do campeonato e hoje é um sério candidato ao título. A gente viu outras equipes oscilando. Quando há muito equilíbrio, quando há esses confrontos que a gente é obrigado a ter no Campeonato Brasileiro, a gente tem que se resguardar, sabe? Não adianta eu falar para você que eu estou projetando isso e aquilo sabendo que a coisa é muito insólita, sabe? É muito inconsistente. Não por causa do nosso trabalho. Nosso trabalho nós temos plena certeza. Com todas essas razões que você alegou, os novos jogadores, o crescimento dos que já estavam, a conquista da confiança, o alastramento do trabalho, isso tudo é muito importante. Mas a gente tem que levar em consideração a dificuldade que nós temos com os nossos adversários. Porque está todo mundo buscando o mesmo caminho. Grande exemplo disso é a América Mineira. Todo mundo julgava que nós íamos ganhar bem o jogo aqui e por pouquíssimo a gente não perde o jogo. A gente foi, por exemplo, em São Paulo e todo mundo julgava que o São Paulo ia ganhar do esporte en passant, sem esforço. E nós quase ganhamos o jogo lá. Isso é uma tônica, isso é retórica, isso está todo dia. Então nós temos que ter bastante equilíbrio e tentar prosseguir firme. Osvaldo, hoje o Edmilson foi que marcou o gol, mas outro jogador do setor ofensivo ali tem uma participação muito boa, que foi o Rogério, né? Chamou o jogo o tempo todo, fez boa jogada, inclusive a jogada do gol, ele fez uma grande participação. Eu queria que você comentasse o crescimento desse jogador, a importância que ele tem para o time hoje. O Rogério também é outro cara assim, que ainda não tinha trabalhado e veio nos reforçar. E foi muito bem-vindo. Um jogador que as referências sempre foram muito boas também. E o que eu tinha visto dele me deram plena confiança de que nós podíamos acreditar. Quer dizer, de certa forma eu não estou surpreso, mas eu estou muito feliz com a participação dele. Porque é um jogador que, por exemplo, a referência de que ele não era muito utilizado no São Paulo é que ele defensivamente não era muito efetivo. Aqui ele contraria essa teoria, porque ele tem participado efusivamente de todas as nossas ações, tanto ofensivas quanto defensivas. E é um jogador que eu tenho certeza que vai crescer, porque ele não vinha com regularidade de atuar 90 minutos como ele tem tido agora. Então a tendência é que ele cresça ainda mais daqui para o fim do ano. Oswaldo, no ano passado você veio aqui com o Flamengo, acabou com uma sequência muito grande do esporte de invencibilidade jogando em casa. Esse ano se deu bem de novo. Que bom que tem outros jogos na arena, porque você está se tornando um especialista em guardar boas memórias. Tem mais uma, né? Botafogo e Fluminense aqui. Gol do Sidaf, lembra? Em 2013. Tomara, bicho. Eu não acredito muito nessas coisas de repetição de fatos, de sorte. Quer dizer, é claro que eu acredito na sorte, mas a sorte é efeito da benfeitoria, né? Se você não estiver trabalhando direito, a sorte não vai sorrir para você. Mas eu gosto muito daqui. Muita gente ficou surpresa. Ah, trazer logo o Flamengo para jogar na arena? Porque não leva para ir? Eu digo, não, o campo é bom para os dois. O estádio está pronto aí para um espetáculo como foi hoje. Lindo, bola rolando, bonita. Se bem que o nosso gramado na ilha também é bom. É que aqui é mais moderno, aqui é mais vistoso, aqui é mais aprazível, inegável. Mas, se nós pudermos, nós vamos jogar bastantes jogos aqui. Até por essa coincidência feliz. Osvaldo, eu queria saber, no segundo tempo, o esporte não estava conseguindo segurar tanto a bola no ataque. Estava investindo mais no ponto-ataque. Eu queria saber se isso foi um reflexo da ausência do Diego Souza. Não foi, não. Foi reflexo da substituição que o Flamengo fez no intervalo. Quando jogou, botou um jogador que é um articulador emérito, né? O Alan Patrick é um cara que segura muito bem a bola, trabalha muito bem. E ele tinha a parceria do Arão e do Mancoejo. Então, aumentou muito a nossa necessidade de marcação, né? E, como nós tínhamos o resultado, nós optamos por nos resguardar e utilizar a arma do contra-ataque, que quase foi efetiva novamente, né? Nós tivemos, apesar da qualidade de jogo do Flamengo, nós tivemos as melhores chances, né? Nós poderíamos, nós tivemos mais perto de fazer o segundo gol do que o do Flamengo de empatar. Oswaldo, boa noite. Com relação ao que você disse do Campeonato Brasileiro ser equilibrado, eu me baseio nesta afirmativa para fazer a pergunta a seguir. Por que, então, não sonhar um pouco mais alto? E se você vê alguma equipe a ser imbatível, ou que tenha essa aura de estar muito acima dos demais concorrentes hoje no Campeonato Brasileiro, professor? Sonhar, a gente sonha. A gente não pode aliar o sonho a um devaneio, né? A gente tem que estar com o pé firme no chão, sabendo o que a gente tem pela frente. O sonho, o otimismo, a intenção, o objetivo, é nessa direção que nós vamos. Mas a gente sabe que é difícil. Eu não abandono essa possibilidade. Eu quero muito que o esporte vença jogos em série, e que tenha a chance, realmente, de ambicionar uma coisa maior. Claro que nós queremos isso. Mas eu acho que... E sempre ajo dessa forma, né? Nós temos que ir paulatinamente, gradativamente, jogo a jogo, né? Nós precisamos de ter essa progressão. Nós temos conseguido isso nos últimos seis jogos. Eu acho que os resultados, somando pontos, porque nós tivemos dois empates, eles são reflexo do trabalho, da progressão da equipe. Mas a gente sabe que tem exemplo de outras equipes, eu acabei de falar aqui, outras equipes que começam muito bem, de repente já não estão tão bem, né? E isso é pela dificuldade que os adversários apresentam. Obrigado. Nada. Oswaldo, o Zé Ricardo, do outro lado, elogiou bastante a vitória do esporte. Então, eu queria que você analisasse mais aprofundamente a vitória em relação ao Flamengo. O Zé é um cara que eu conheci lá no Flamengo. A gente estava tendo uma relação, assim, muito boa. É um cara lúcido, inteligente. Eu tenho certeza que vai ter um futuro brilhante pela frente como treinador. Ele consegue combinar a lucidez que o treinador precisa com o comportamento, com o ser humano. Um cara do bem, assim, uma pessoa ótima. Isso é perceptível só de você olhar para o cara, o semblante dele. E a gente se degladiou, né? Cada um na sua área técnica. Ele fez uma substituição e eu tentei corrigir. Eu fiz uma e ele fez outra em função da minha. Quer dizer, isso, do meu ponto de vista, assim, como treinador, tornou o jogo ainda mais bonito, né? Mais disputado. Porque as alternativas que ele provocou e a gente tentou aqui corresponder, elas foram muito interessantes e deram muita intensidade ao jogo, né? Então, assim, eu acho que foi, nesse aspecto, o jogo foi muito bem disputado, sabe? Pelas atitudes que ele tomou lá e as respostas que nós tentamos dar aqui do nosso lado também. Obrigado a vocês todos. Tenham uma boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.